Olá, meus amores! Quero aprender a fazer essa carne simplesmente que desmancha na boca e fica uma delícia, gente. Essa carne para uma segunda-feira, para um sábado, uma comidinha rápida com um acompanhamento, um arrozinho branco, um purezinho de batata. É simplesmente sensacional! Quer aprender como é que eu faço essa delícia? Vem comigo aí! Vamos começar a temperar a carne, gente. Aí tem um quilo de cruz de machado cortado em picadinho ou vocês podem fazer também com carne de patinho, que dá super certo. Cortei em pedacinhos, tá? Peguei meu tempero coentro, que não pode faltar, cebola, tomate, pimentão, tudo picadinho, certo? E vou temperar a carne ao meu gosto. Nessa carne aí, eu coloquei dois dentes de alho, tá? Amassado. Coloquei páprica defumada. O tempero é a gosto, então. Eu coloquei páprica defumada. Coloquei aí ervas finas a gosto. Coloquei salsinha. Coloquei pimenta com milho. Coloquei um pouquinho de orégano. Só não coloquei o chimichurri porque o meu acabou, tá? Mas se você colocar também, fica maravilhoso. E mão na massa, certo? Misturei tudo muito bem aí. Esse temperinho com a carne. Coloquei sal, tá? Coloquei uma colher rasa de sal. E também, nessa mistura, eu peguei e coloquei um pouco de corante ou coral. Não sei como é que é na sua região, tá? Coloquei também molho shoyu, porque nas minhas carnes não pode faltar o molho shoyu, certo? Aí eu mostrando a vocês que eu tinha colocado sal. Molho shoyu a gosto. Misturei tudo muito bem e deixei essa carne aí ficar nesse temperinho, aproximadamente uma hora. Vamos levar essa carne depois de uma hora para a panela de pressão. Eu já coloquei para vocês porque eu estava gravando com o celular na mão. Então, eu gravei desse jeito, tá? Aí eu coloquei um fiozinho de óleo e eu vou deixar essa carne, mais esse tempero, refogar. Não vou colocar água agora. Vou deixar esse tempero refogar bastante aí com a água. Ou sem a água, tá? Depois de mais ou menos uns 10 minutinhos que ele refogou, eu vim com a água e eu coloquei água até cobrir totalmente a água. Deixei aí na panela de pressão por aproximadamente uns 20 minutos depois que ela pega a pressão e a nossa carne fica assim, ó. O cheiro é simplesmente maravilhoso. Não deixe a carne cozinhar demais porque senão vocês não vão conseguir fritar. Nenhuma frigideira eu começo aí colocando um óleo, tá? Um fiozinho de óleo. Quando o óleo está bem quente, eu vou e despejo toda a minha carne. Gente, a fritura dessa carne é a gosto. Eu frito essa carne por aproximadamente, eu fico uns 20 minutos com ela aí fritando, bonitinho, gostosinho, tá? E como eu falei a vocês, se vocês deixarem cozinhar demais a carne, a carne tem que ficar al dente. Se vocês deixarem cozinhar bastante a carne, ela vai se despedaçar quando você começar a fritar, tá? Então se atentem ao cozimento da carne. Ah, Lili, eu posso fazer com carne de primeira, com carne de bife? Pode sim que dá super certo. Mas essa daí eu prefiro fazer com carne de segunda, tá? Porque eu acho que o sabor fica bem melhor. O ponto da minha carne aí é esse que você está vendo, chegou no pontinho onde ela está bem fritinha, tá bom? E agora em seguida, depois que ela deu aí essa fritada, eu coloquei uma cebola pequena cortada em rodela. Pra gente poder aí fritar essa cebola junto com a carne, já começa a subir um aroma maravilhoso na cozinha, tá? E pra ficar mais gostoso aí, eu coloco molho barbecue a gosto, tá? Então eu coloquei aí o equivalente a duas colheres de molho barbecue e também joguei mais um pouquinho de molho shoyu por cima, tá? Misturei todo bonitinho e deixei dar uma refogada de mais ou menos uns 3 minutinhos aí a carne nessa misturinha. Gente, coentro ou salsinha a gosto por cima e a sua carne está prontíssima para você aí saborear no seu almoço, no seu jantar. Eu faço aqui em casa e o pessoal adora, ama essa carne, tá? E esse é o resultado da nossa carne de hoje. Se vocês gostaram, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E se você fizer esta carne, tá? Que finalmente uma delícia, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam dessa belosura. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau.